O programa Calha Norte do Ministério da Defesa está levando abastecimento elétrico para batalhões militares que atuam na proteção da fronteira entre Brasil e Venezuela. Comunidades que vivem no meio da selva amazônica também serão beneficiadas com a instalação de placas fotovoltaicas. Sete milhões de quilômetros quadrados, muitos deles cobertos pela floresta. E é em meio a esse ambiente que pode ser considerado por alguns inabitável que vivem vários militares brasileiros. A nossa equipe se prepara agora 8 horas da manhã para embarcar rumo ao pilotão especial de fronteira Surucucu, o PEF como conhecido. Ele fica no meio da terra indígena Yanomami, a maior terra indígena do Brasil. Para se ter uma ideia, para chegar até lá, só de aeronave. E o voo aqui de Boa Vista deve durar 1 hora e 40 minutos. O pelotão fica a mais de 300 quilômetros de Boa Vista. Por aqui vivem 40 militares do exército, que monitoram 20 quilômetros de área na fronteira entre Brasil e Venezuela. Qualquer coisa é difícil na Amazônia. A questão ambiental, a questão dos povos, as diferenças culturais. Então, assim, como andar na faixa de fronteira é não só um privilégio, mas também um grande desafio. É uma ampla experiência. Tudo é novo, mas grandioso que a gente vai levar para o resto da vida. Quando a gente está vestindo essa farda, a gente se sente muito orgulhosa. Membros do programa Calha Norte, que propicia obras de infraestrutura na região amazônica, estiveram no pelotão para analisar futuras obras. Por aqui, a grande expectativa está no abastecimento elétrico através de placas fotovoltaicas. O quarto pelotão é abastecido somente por geradores, geradores a dízimo. Nós vamos dedicar nossos esforços plenamente para garantir a segurança energética do quarto PF, e a independência na questão energética. Há pouco mais de 160 quilômetros de Surucucu, o PF de Awaris foi contemplado pelo programa Calha Norte. Nós saímos de, no máximo, 10 horas de energia por dia para 24 horas de energia por dia. Ela também se estende à população. Então, a nossa intenção é colocar o benefício para o pelotão, mas procurar atender as comunidades indígenas que estão no entorno do pelotão, de modo que a gente possa fazer uma ação de desenvolvimento integrada. Vai se defender desta brasileira Amazônia! Vai se defender desta brasileira Amazônia! Tivemos que perecer! Oh, Deus! Tivemos que perecer! Oh, Deus! Que o façamos com dignidade! Que o façamos com dignidade! E mereçamos a vitória! E mereçamos a vitória! Silva! Silva!